E aí turma, Lázaro do Carmo, para falar sobre um assunto que eu gosto muito, uma mente expandida e forte nunca se retrai e raramente se enfraquece. Independente de qual sua atividade profissional, dos seus desafios do dia a dia, independente de como você ocupa o seu tempo nessa vida, tudo começa na cabeça, tudo começa na cabeça. Se o cara é um esportista, primeiro ele tem que ter na cabeça que ele vai ser um campeão, que tudo que ele fizer, 18 horas por dia, vai levar ele para mais perto da vitória, para mais perto da medalha, para mais perto do troféu, para mais perto da conquista. O cara que é um lutador tem que entender que tudo que a cabeça dele coloca, que ele tem que fazer 10 mil movimentos com cada um dos braços, com cada um dos golpes, para ele chegar mais perto do obstáculo dele, para ele superar o obstáculo da vida dele, vai conseguir fazer. Lembrando que o corpo, a nossa dedicação, as nossas emoções é um reflexo de tudo aquilo que passa na nossa cabeça. Uma mente que não fraqueja, ela suporta mais o estado natural da vida, que é o caos, a gente já fez vídeo falando sobre isso. Então tudo começa com uma mente forte e a gente tem que fazer todo dia um exercício de manter essa mente forte. Às vezes a rotina do trabalho, às vezes a rotina da família, a rotina do dia a dia, faz com que a gente disperse a nossa mente e deixe a vida nos levar. Mas a gente tem que entender que pensamentos negativos. Eu vi outro dia uma entrevista do Carlão Barreto, ele falando sobre uma luta de um determinado cara de MMA, aonde poucos minutos antes da luta, entrou um outro amigo dele, ali quando ele estava no vestiário, enfaixando as mãos e falou, porra meu, esse oponente é casca grossa, esse cara é zica. Meu amigo, cuidado com a direita dele, cuidado com a pegada da perna direita, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Ele colocou tanta coisa negativa dentro da mente do cara, que esse cara era muito melhor do que o adversário dele, mas ele entrou no octógono derretado, ele entrou vencido, então tudo começa na cabeça. Eu tenho rituais de fortalecimento, eu acordo de manhã com uma energia brutal, dois metros de altura, 120 quilos, nada me domina. Eu fico repetindo para mim mesmo, tudo no mundo, nada me domina, nada me domina, nada me domina. O dia já diminuiu o meu vinho, porque um dia eu cheguei aqui na minha adega, e eu comecei a sentir cheiro de vinho, de vontade de beber, um dia ok, dois dias ok, terceiro dia eu falei, para, tem alguma coisa ficando mais forte do que eu. A mesma coisa com a comida, tem uma coisa que eu gosto demais, eu vou lá e começo a comer aquilo, e começo a ter desejo compulsivo por aquilo, para, desejos não me dominam. Nada pode ser mais forte do que o meu propósito. A gente tem que ter crença para viver, propósito para sair da cama e causa para lutar, esse é o objetivo de vida. Seja ele pessoal, familiar ou profissional. Então, nada tem que te tirar da rota e tudo começa na cabeça. Então, eu começo o meu dia de manhã cuidando de mim, para eu manter minha saúde, para eu manter o meu foco. E eu não deixo nada, nem as distrações saírem do meu caminho. Às vezes eu estou desfocando demais, falei, volta aqui camarada, tá? Momento de fraqueza. Os fortes também choram, sozinhos. E não abrem as suas feridas. Esse papo de desabafar com o amigo, de ter o melhor amigo para desabafar, desabafar com a família, desabafar. Você quer desabafar? Vai procurar um profissional. Porque quando você desabafa demais, você abre a vida demais, você expõe suas feridas. E expor as feridas, simplesmente atraem moscas e as moscas enfraquecem a sua mente. Você expor os seus pontos fracos, só atraem as moscas, os vampiros, os doentes mentais. E essas pessoas enfraquecem a sua mente. Como você blinda uma mente blindada? Ela começa com um foco e com uma obstinação e uma obsessão por fazer e realizar aquilo que é bom para você e para a sua família. Então, crença, propósito e causa. Foco naquilo. Não escuto quem nunca construiu nada. Não aceito críticas de quem nunca construiu nada. Não aceito opinião negativa que não seja vinda de um sábio. Eu não aceito opinião de quem não percorreu o caminho. Maneira de blindar a mente. Aceite opiniões de quem já percorreu o caminho que você percorreu. Tenha mentores que percorreram o seu caminho. Tenha mentores que tragam para você fortificação mental espiritual, não negatividade. Afaste-se dos vampiros. O momento em que o Lázaro está mais frágil, depois que eu beijo a minha família, que eu deito na cama e que eu fico sozinho à noite. Eu geralmente durmo por volta de meia-noite e levanto por volta de cinco e meia. Momentos antes de dormir, eu começo a pensar nas possibilidades de dar errado. Tudo aquilo que eu estou fazendo durante o dia começa a pensar nas possibilidades de errado. E aí eu me sinto fraco. O que eu faço? Durmo. Eu acordo de manhã, olho no espelho e falo assim, meu amigo, é você com você mesmo. Tem muita gente que depende de você na sua família. Olha a quantidade de famílias que dependem da sua vida. Olha a quantidade de pessoas que dependem da sua vida. Olha o propósito que você ainda tem que buscar. Olha as causas que você tem que lutar por ela. Então, meu amigo, foca na sua crença. Porque a sua crença em você é que vai te trazer a força para você lutar pelos seus propósitos e pelas suas causas. Então, manter uma mente blindada. Tem gente que precisa terapia. Tem gente que precisa de psicólogo. Eu preciso de Deus, meu travesseiro e eu. Eu preciso desses três fatores. Eu comigo mesmo. Um Deus que me orienta. E um travesseiro que é o lugar mais quentinho para eu buscar a minha crença, meu propósito, minha causa. Não preciso de mais nada. Mas tem gente que precisa de terapia. Mas lembra de uma coisa. Terapia não é seu amigo. Entendeu? Amigo nenhum é terapeuta. Família não é seu terapeuta. As pessoas... Tem gente que se abre na rede social. Mas 80% da rede social não está nem aí para você. Ela quer que você morra, que você se exploda. Os outros 20% riem daquilo e se fingem solidários. Tem gente que fica assim. Ai, gente, vocês me perguntaram tanto um problema familiar. Eu vim aqui expor o meu problema familiar porque eu acho que eu devo isso a vocês. Meu amigo, tu é um fraco. O cidadão que começa a abrir na rede social um discurso dizendo que ele deve alguma coisa a alguém. Ele é um fraco. Mente fraca, pouco expandida. Esse cara não é dono de uma mente forte e expandida. Uma mente forte e expandida deve satisfação. Para sua crença, seu propósito e sua causa. Uma mente forte e expandida, ela deve satisfação em alguma coisa que ela crê. Ela se abre com as pessoas que realmente interessam por elas. E pouquíssimas, tá? Cabe uma mão. O resto, não. Então, uma mente forte e blindada, ela transforma a sua vida. Cuide da sua mente mais do que você cuida do seu corpo. Não adianta ter um corpo forte se a mente for fraca. Não adianta você ser um sábio. Você é o seu cara mais inteligente se você não tem domínio das suas emoções. Uma mente forte domina as suas emoções. Como é que você sabe que você é fraco? Primeiro, se você dá satisfação demais. Para quem não merece satisfação alguma. Segundo, se você não controla as suas emoções. Se você não tem domínio das suas emoções, você tem uma mente fraca. Coração, ele pode te mover. Mas quem te mostra a direção é seu cérebro. Um cara que é só emoção. Tem gente que acha lindo, né? Ai, eu sou tão emocional. Eu sou tão sensível. Tu é um fraco, cara. Um cara que é só emoção, só sensibilidade. Ele é fraco. Ele vai ser dominado. A cabeça é que te guia. Você fica sendo um cara muito sensível. As pessoas acham lindo falar. Eu sou tão sensível. Eu sou tão emotivo. Eu sou tão coração. Tu é fraco. Você é uma Ferrari de pneu careca, sem direção. A sua cabeça é que te guia. Seu cérebro é que comanda seu corpo. Todo seu corpo depende de impulsos cerebrais. Dá para entender isso? Claro, eu dependo do batimento cardíaco para irrigar a minha função cerebral. Para irrigar minhas funções pulmonares, renais. Para irrigar minha coordenação, meus músculos. Deus, eu preciso do meu coração, mas eu preciso da minha sinapse para dar direção. Eu preciso do meu movimento cerebral, da minha sinapse, até para fazer um movimento involuntário. Então, para você de achar lindo. Eu sou sensível, eu sou emocional. Eu sou 100% coração. Tu é um fraco. Tu não sabe aonde você quer chegar. Ah, eu tenho que ouvir 100% coração. Sim, coração é gasolina. Mas a direção do seu caminho é a sua cabeça. Então, gente, mente forte e expandida é de gente assim que a gente precisa no mundo. Eu preciso de gente do meu lado para trabalhar comigo, para conviver comigo, que tenha mente forte e expandida e nunca retrátil. Eu preciso de gente que seja sensível. Eu preciso de gente que seja humilde, sem ser humilhado. Eu preciso de gente que seja simples, sem ser simplório. Eu preciso de gente sensível que não seja fraca. Eu preciso de gente sensível, preciso de gente que seja muito coração, sem que seja fraca. Então, é assim que a gente precisa. Eu preciso que as pessoas estejam conosco para construir um mundo melhor, baseado na sinapse neural. E o combustível é o coração, mas a direção venha da sua sinapse. Ela venha da sua cabeça, daquilo que você pensa, daquilo que você veja que é melhor para você, das análises do seu dia a dia. Eu não estou dizendo para ninguém ser aqui um frio psicopata. Eu estou dizendo para balancear. Coração move, mente da direção. Uma mente forte e expandida nunca se retrai. E se você for sensível demais, você vai ser fraco. Você não pode ser fraco. Os heróis não podem ser fracos. Sensibilidade serve para tocar a alma das pessoas. É a coisa mais linda do mundo. Mas você precisa de uma direção para saber onde quer chegar. Mente forte e expandida nunca se retrai. Espero que tenham gostado. Essa filosofia é minha, mas me ajuda nesses 53 anos de vida. Espero que ajude vocês.